Fala, meu querido! Agora, continuando aquele vídeo que eu dei no vídeo passado, que eu fiz um pega-trouxa proposital. Muitos técnicos erram ali. Eu vou fazer de novo para você, mas já vou matar a charada. Na verificação do problema do circuito de comando com o circuito desenergizado, você tem que ver se as três cargas estão dando resistência. Se a resistência der infinita, significa que ela abriu. E se a resistência der zero, significa que ela entrou em curto. Ela tem uma resistência, mais ou menos. Vou fazer de novo, caso você não tenha visto o vídeo passado, que é um erro muito comum nos procedimentos de manutenção. Vamos ver aqui a resistência... Espera aí. Vamos ver aqui a resistência primeiro do contator. Espera aí. Aqui está. Primeiro a resistência do nosso contator. A 1 e a 2. Deu 361. Olha aí a pressa, olha aí a pressa. 300. Calma, filho. A 1 e a 2 do temporizador, 300 e... 300 e... Peguei o chinelo aqui. Fecha a porta. 360 onz. Fecha a porta, gente. E aqui, no LED, nós vemos aqui, como eu sei que ele é eletrônico, eu sei que eu vou ter que pôr na escala de 6 MB, no mínimo. Porque ele vai dar uma resistência muito alta. Ele vai dar uma resistência aqui. De... Veja, 1 mega onz. E aí, onde é que eu errei? E aí, onde é que eu errei? Que muitos e muitos técnicos erram. Agora eu vou falar, hein? Esse vídeo é feito para mostrar esse erro. O que que acontece? Presta bem atenção aqui no que eu vou fazer. O que que acontece quando eu pego a ponta de prova e ponho aqui? Indicou 360 onz. Aqui, indicou 360 onz. Aqui, indicou 1 mega. Como isso daqui é apenas uma resistência de um bobinado, assim como o transformador e o motor. E aqui tem uma placa eletrônica e aqui também. Se você tem experiência na área, o simples fato de você medir aqui da 360 onz e aqui da 360 onz faz com que você tenha duas suspeitas. Primeiro, um temporizador, ele dá uma resistência extremamente maior do que 360 onz, já que ele é uma placa eletrônica. E segundo, como é que dois componentes diferentes vai dar exatamente a mesma resistência? Tem gato aí. É de se levantar uma suspeita. Você sabe que quando nós temos um circuito em paralelo, o que que acontece? Se esse aqui, por exemplo, tem 10 onz e esse aqui tem 20 onz, você sabe que a resistência equivalente será menor do que a resistência de menor valor. Se não me engano, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quando elas têm o mesmo valor, você divide por 2. Se não me engano, é isso. Ou é isso ou é o contrário. R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Eu não me lembro direito. Mas o que importa é o seguinte. Mas o que acontece? Quando você põe uma resistência em paralelo, na qual o valor de uma resistência é extremamente maior do que outra, por exemplo, se aqui dá 10 onz e aqui dá 5 mega onz, o multímetro simplesmente vai ignorar completamente a resistência de 5,11 e não dará a resistência equivalente. Você vai ler praticamente a mesma resistência desse. Ou seja, o erro aqui é por a resistência desse ser extremamente maior que do contator, quando você mede aqui, o sinal de mais, o que ele faz? O sinal de mais que está aqui e o menos está aqui da ponta de prova de multímetro. O mais encontra o menos aqui por dentro do contator, mas o mais também dá a volta aqui e encontra o menos também pelo temporizador. Mesma coisa quando você põe o mais e o menos em cima do temporizador. O mais encontra o menos por dentro da placa do temporizador e o mais encontra o menos também pelo contator, dando uma resistência muito menor. Lindo a resistência do contator, tanto quanto você mede as pontas de provas IA1 e IA2 do temporizador, como no IA1 e IA2 do temporizador. Vamos demonstrar na prática isso aqui. Pode falar, não tem problema. Só não ficar gritando. Mãe está fazendo comigo. Ó, mais uma vez você vai ver este famoso erro. A IA1 e IA2. Hum, peraí. Ah, é que eu botei 6 mega-ons. Dá licença, mozinho. Ó, escala. Quando você pôr na escala de 6 mega-ons, ele não lê. Dá licença, filha. Ó, 360 ohms. E no temporizador também, 360 ohms. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar o contator para vermos. Basta desconectar um terminal. Vamos ver a resistência que irá indicar que é este contator. 360 ohms, não mudou nada. Como eu digo, uma resistência em paralelo com um valor extremamente maior do que a outra, ele simplesmente vai ignorar. Vamos supor que aqui fosse 10 ohms e aqui 20 mega-ons. Dá licença, filha. Simplesmente, ele ignoraria a resistência de 20 ohms e mediria apenas a de 10. Como foi que aconteceu no nosso exemplo prático que confunde tantos técnicos. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. Vamos ver quanto que é a resistência do temporizador, que eu sei que é muito mais elevado do que 360 ohms, pela minha experiência profissional. Vou até colocar aqui na escala de 6 megas e vamos ver. Nem na escala de 6 megas, foi? Não. Não. É que eu acho que o contato está aberto. Quando está aberto, ele não lê muito. Será que não vai lê nem na de 60 megas? 9 impressionantes, 9, 10 megas e não para de subir, gente. Acredito que deva ser pequenos capacitores internos que faz com que ele não sobe. Esse multímetro vai até 60 megas e eu não vou ficar segurando aqui até chegar a 60. Mas observe que é o comportamento idêntico ao de um capacitor. Ele não para de subir a resistência. Ou parou? Ah! Parou. Ou melhor, não parou nada. Continua subindo, mas não interessa. Estamos em 15 mega-ons. É claro que uma resistência tão grande do lado de uma tom pequena, o multímetro medirá apenas essa por estar em paralelo. Muita gente erra isso e se confunde na manutenção, já que temos como procedimento inicial não retirarmos os cabos para testar os circuitos, os equipamentos, as cargas, componentes do circuito de comando e para não ficar desarrumando, né? Que às vezes você tira tudo da mesma cor, não está tagueado, confunde. Então temos o hábito de fazer a verificação sem sair desmontando tudo para não nos confundirmos depois. E acaba dando muito esse erro, tá bom, galera? Esse é o pega-trouxa muito importante para você, tá bom? Então... Música